Torcedores apaixonados do Cruzeiro, a trajetória do nosso time no Brasileirão está sendo moldada por mudanças empolgantes no meio campo. É hora de mostrarmos todo o nosso apoio e engajamento, não apenas nas arquibancadas, mas também nas plataformas digitais. Lembrem-se de se inscrever nesse canal, deixar o like e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum detalhe das transformações que estão acontecendo. Vamos juntos impulsionar o nosso Cruzeiro rumo às vitórias. Nesta emocionante temporada do Brasileirão, as mudanças do meio campo do Cruzeiro estão ditando o ritmo e a performance do time em campo. Os novos ajustes táticos e a entrada de jogadores chave, tais como Lucas Silva e Matheus Pereira, estão se provando fundamentais para o sucesso da equipe. Nossos guerreiros em campo têm demonstrado um entusiasmo renovado e uma coesão impressionante, refletindo o comprometimento em alcançar grandes resultados. Com passes precisos e movimentação estratégica, o meio campo tem se tornado o coração pulsante do nosso time, influenciando diretamente os resultados das partidas. Caros torcedores, este é o momento de nos unirmos ainda mais pelo Cruzeiro. Queremos convidar cada um de vocês a se inscreverem nesse canal agora, deixarem o seu like nos vídeos e ativarem o sininho das notificações para receberem em primeira mão as atualizações, análises e destaques das partidas. Juntos, podemos fortalecer o nosso time não apenas dentro de campo, mas também no mundo digital. Vamos mostrar a todos o poder da nossa torcida e impulsionar o Cruzeiro rumo ao topo do Brasileirão.